No início eras a Palavra, um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama Tua glória Pois Pois ressuscitaste Viva Estás És Invencível Inigualável Teu Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tua é a glória Acima Acima de todo Nome Está Poderoso esse nome É Poderoso esse nome É O nome De Jesus Meu Rei É Poderoso esse nome É Mais forte que tudo É Poderoso esse nome É O nome De Jesus